E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um gameplay de Hoken com uma companhia lusitana. E aí? Boas pessoal, daqui fala o Furmonas e muito obrigado pelo convite. Eu não vou poder matar o Edu neste vídeo porque nós estamos na mesma equipe, mas eu vou tentar ajudar o Edu a ganhar este jogo. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. E é o seguinte pessoal, vocês já devem saber porque eu avisei já em vídeo, mas o Hoken finalmente foi lançado. Na verdade ele está em versão beta, mas é um beta público, já bem finalizado como vocês podem perceber. E eu acabei gravando com o Phenom um vídeo para o canal dele e pensamos por que não gravar um vídeo para o meu canal também. O vídeo que está no canal dele, da gente jogando, está na descrição. E eu estou andando para lá e para cá, não encontro inimigo nenhum, né? Deixa eu tentar trazer ação para o pessoal. E enfim, eu já expliquei tanto do jogo que acho que eu não vou ficar explicando. Mas e aí, Furmon, o que você está achando do game? As primeiras impressões, exato. Eu acho que o jogo é bastante fluido. Eu gosto daquela perspectiva em que nós não temos que esperar muito tempo pelo respawn. Isso é uma coisa boa para mim, porque eu detesto esperar. E eu acho que a mecânica do jogo também é ótima. Nós temos aquela coisa interessante que é lutar de robôs contra robôs. E gosto bastante também desse pequeno sistema em que nós podemos melhorar a nossa personagem derrotando robôs inimigos. Nós podemos ganhar experiência e evoluir o nosso robô com perks e tudo mais, eu acho. Portanto, está a ser muito boa esta experiência. Eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, o jogo é grátis, então eu não vou chegar, eu não vou gastar dinheiro nele para evoluir mais rápido. Mas o que eu acho legal é que o jogo sendo grátis e tendo a opção de você pagar para evoluir mais rápido, não deixa o cara que evolui mais rápido overpowered, né? Ele não vai ter tipo armas exclusivas, sabe? Eu estou concentrado tentando matar um cara, eu não consigo. Eu não vejo... Ah, já vi um, mas morreu a minha frente. Está complicado. Não, é, o maluco não atinge o maluco, velho, que bizarro. Onde é que ele está? Ele está lá em cima, ele está na ponte. Eu estava atirando, eu não sei se o cara está travado na minha frente ou se eu estou atirando numa ilusão de ótica. Oh, se calhar é um fantasma, um fantasma meca. Não, é bizarro, eu não entendi direito o que é isso. É, eu atravessei, ele é uma ilusão de ótica, o maluco. É, enfim, vamos dar uma volta por aqui. Ai, caramba, estão atirando em mim. Esse mapa aqui é de Natal, porque tem aqui um... É mapa de Natal. Não, ele é assim mesmo. Ele era assim já nas outras versões. Mas tem mesmo ali um... Eu acho que é um arena. Mas também tem ali... Sério? Ah, então deve estar... Tem ali também um Pai Natal ou um Papai Noel, como diz no Brasil. Em Portugal nós dizemos Pai Natal. Ah, eu sei, eu sei. Para ensinar novas coisas. É, eu estava contando, pessoal, em off para o Phenom, que eu tenho muitos amigos portugueses lá no Canadá. E é muito legal. Aprendi muita coisa, dentre as quais o nosso querido Pai Natal. Inclusive, eu coloquei um Pai Natal no meu gameplay de Scribblenauts com o Zé Graça, né? Você não deve ter assistido, até porque... Não sei se você é que nem eu, que não assiste muitos vídeos dos colegas para não pegar vídeos de linguagem. Eu não assisto muitos vídeos dos meus amigos. Isso acontece imenso, exato. Apanhar vícios de outros amigos. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas no vídeo com o Zé Graça eu até vi ali que o jogo sugeriu Pai Natal. Eu falei, beleza, vamos lá. Vamos pôr o Papai Noel no game. Sim. Mas eu não encontrei a Rena. Ah, que peninha. Eu não sei nem te encontrar no game, na verdade. Está aqui. Está aqui. Vem aqui ter comigo. Eu estou no... Pois é, difícil explicar. Para este no mapa. Ué. Tem um cara aqui pertinho de mim e eu não estou conseguindo atirar nele. Perdi o cara de vista. Droga. Ou alguém morreu. Ele morreu. Uh. Oh. Morre, mano. Caraca. Não está fácil. Ué. Ele está atrás de tudo. Cuidado. Ele está tudo por seguir. Sim. Cuidado. Duí. Ah, morri. É que eu sou meio burrão. Eu não sei me movimentar direito enquanto eu atiro. Eu perco a mira. Sim. É. Que droga. É complicado porque... É, nós temos que estar a movimentar rapidamente e disparar ao mesmo tempo. É um pouco parecido a qualquer outro shooter, mas... Só que a mecânica neste jogo é um pouco diferente. É que, por exemplo, quando a gente dá aquele turbo lateral... Shift para a direita. Exato. É, eu mostrei para o pessoal. Tipo, isso é muito difícil você continuar com a mira correta quando você faz isso. Uhum. Uh, dei um assist aqui. Então, só para o pessoal saber, é mais ou menos isso que eu queria trazer. É um vídeo secundário no canal, no sentido de que não é o vídeo principal do dia. Então, é um vídeo um pouco mais curto. Você tem alguma consideração final aí? Uhum, eu acho que o jogo é bastante bom, para dizer a verdade. Eu gostei bastante. Estou a gostar e ainda vou continuar a jogar. E se vocês quiserem testar, vai ficar o link do jogo na descrição. Exato. E é basicamente isso. Nós chegámos no mesmo mapa, acho que foi num mapa diferente, há bocado. Ah, foi num mapa diferente. O que a gente estava no seu, dava para pular de uma plataforma para outra. Tinha uns negócios no piso, não sei se você lembra. Esse jogo não tem muitos mapas. Ah, então é isso. Mas se quiserem ver outro mapa, portanto, vão lá ver o vídeo do meu canal. E peço que vou produzir isto, mas vão lá ver que vale a pena. Porque são mapas diferentes e mapas muito interessantes, que tornam o jogo ainda melhor. E eu estou a gostar bastante. Portanto, yep, é isso. Beleza, Fenon. Muito obrigado pela presença no canal, de verdade. Eu é que agradeço bastante. Muito obrigado mesmo. É ótimo, depois de ser edusado durante tanto tempo e já ter visto isso no meu vídeo. Finalmente consegui gravar contigo. É ótimo mesmo. Não, e eu fico feliz de ver o privilégio que você está tendo com o teu canal, que está indo super bem. Então, parabéns. Eu deixo a minha recomendação para o pessoal visitar. Obviamente, o link vai estar na descrição. Enfim, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo de hoje. Deixem um gostei, caso vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu. Ah, eu esqueci de pedir o favorito, né? Nossa, que burrão, que burrão. Vamos lá. Mas enfim, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixem aí um gostei, um favorito, caso vocês tenham curtido. E é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. E é isso aí, pessoal. E é isso aí.